Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em minha câmera lenta Carro, luz, S, G Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que não aguenta Tem que tu aguentar Eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá? Me amar, me xingar, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho, ela quer concurso Ela bota a mão, depois bota a boca Ela gosta que nós é vida a luz Ela é ela que nós é vida a luz Eu vou com carinho, ela quer concurso Ela bota a mão, depois bota a boca Ela gosta que nós é vida a luz Ela é a luz Eu vou com carinho, eu vou com carinho Vuca, 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 vucatão Vuca, 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 vem, 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 vem Vem, 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 Cheio de tesão, faça rã da xerequinha, dormendo aqui do serrão Faça rã da xerequinha, dormendo aqui do serrão Fica de guarda, não já com o cabelo Vê se tu aguentas, faça rã da xerequinha, dormendo no morro da esquerda Faça rã da xerequinha, dormendo aqui do serrão Tu me chamas de gostosa, é claro que eu acredito Tu me chamas de gostosa, é claro que eu acredito Sinta o grafo Eu gosto dessa piranha porque ela desenvolve Eu gosto dessa piranha porque ela desenvolve Na onda de pula, pula, desce Ai caralho, oitau, na onda de pula, pula, sobe, desce, desce Eu sou bonitinho de futebol, futebol Eu sou bonitinho de futebol, 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 futebol Eu vou sentar, que caiu, você dá tapa na cara Eu vou sentar, que caiu, você dá tapa na cara Mas o GW fumadão, se arrebenta e você gosta Mas moleque fica de patão, do jeito que você gosta O que paga é de patão, se arrebenta e você gosta Então fica de patão, começou o roça Hoje ela sabe que eu não peixe, por isso ela se revela Desce pra novinha, clicando de pé na perna Desce pra novinha, clicando de pé na perna Vai começar, vai começar, pra começar o roça roça Ai que tu que é, que tu gosta do roça Roça, boceta, na minha piroca Vai novinha, vai novinha Roça, boceta, na minha piroca Vai novinha, vai novinha Roça Tchau, tchau